Música Fala galera, bem vindos a mais um Diolinux Responde Dessa vez nós vamos responder algumas questões de maneira um pouco mais séria Afinal de contas vocês viram que na semana passada estreou o Saco do Diolinux Serviço de Atendimento ao Comentarista Usado Que é onde vão parar as perguntas e os comentários e as coisas estranhas da internet Que não vão parar neste quadro aqui Certo então, sem mais delongas, vamos começar Fala Gil, já fez uma análise comparativa mais profunda do Windows 10 Em comparação aos recursos do Linux O que a Microsoft pegou, entre aspas, emprestado de recursos e visuais de distribuições Linux Ed Jesus Ribeirão Preto Bom Ed, cara, não, eu não fiz nenhuma comparação ainda Tipo, eu fiz uma, mas faz bastante tempo já, sobre recursos Mas aqui de cabeça eu já posso pensar em alguns, assim, de cara Eu quero deixar claro que eu não baixei ainda o Windows 10 Eu não testei, eu não tenho nenhuma máquina com ele por enquanto Tenho interesse sim em colocar, pelo menos numa máquina virtual Pra ver ali o bichinho de perto Mas assim, em termos de design, eu acho ele bem parecido com o KDE 5 A textura da borda embaixo Inclusive a maneira com que os aplicativos abrem Não sei se você reparou, quando você clica no Windows 10 O aplicativo aberto, ele fica com uma barrinha Indicando que ele tá aberto Que é igualzinha do KDE, só que muda a posição dela O menu iniciar, que voltou, né, também Tirando a parte dos live tails Aí, inclusive, teve um cara do KDE que fez um mock-up Se eu achar, eu coloco a imagem aqui Que colocou esses tails, assim, com o KDE 5 O menu, ele é parecido com um dos lançadores do KDE Que você tem a opção de clicar e pesquisar Mas também ele abre em categorias Essa central de notificações que ele tem que abrir do lado É parecido com o que a gente tem no Mac O design dos ícones, eu também achei parecido com o design Breezy do KDE Eu achei ele bem parecido Inclusive, me parece que o Windows, a Microsoft Tem uma forte influência E uma forte inspiração no KDE Porque se você lembrar do Windows Vista E do Windows 7 Eles têm uma aparência muitíssimo semelhante Ao que o KDE 4 tinha antes dele ser lançado Inclusive, até tem uma história Não sei se é verídica, mas é uma história que se conta por aí Que, na época que o Windows Vista Estava sendo produzido e tal As pessoas estavam muito ansiosas Porque seria, tipo, uma mudança bem drástica A partir do XP No final das contas, o pessoal se decepcionou Lá um pouco pelo peso da coisa Mas, na Austrália Eles pegaram o KDE 4 Que estava lá nos seus R6 Já estava quase em lançamento As primeiras versões Colocaram no PC, no notebook E foram pra rua Dizendo para as pessoas Olha, o que você está achando do novo Windows? E as pessoas mexem lá Que da hora Que massa isso aqui Na verdade era o KDE Tem aquela questão das múltiplas áreas de trabalho Que é uma coisa que já tem também faz tempo E existem de diversas formas A maneira que eles criaram De adicionar novas áreas de trabalho É parecido com a mescla do Gnome Shell com o Cinnamon Porque no Cinnamon Quando você bate lá no canto Para abrir as novas áreas de trabalho Ele mostra as que tem E você vai clicando no mais Para adicionar elas dinamicamente Porém, não fica miniaturas embaixo Como fica no Windows 10 Essas miniaturas seriam parecidas Com o que acontece no Gnome Shell Que ele vai criando as áreas de trabalho Dinamicamente conforme você vai precisando Jonathan, por que a empresa do Unity 3D Não criou uma versão da Engine para Linux Assim como o Blender E se fizer uma campanha para trazer a Engine para o Linux Será que os desenvolvedores ouviriam? Bom, boas notícias Para quem está esperando o Unity 3D para Linux Sim, ele vai sair Quando não se sabe Mas ele está sendo portado Inclusive o próprio pessoal da Unity Já comentou isso Que eles estão fazendo o port e tal Só que estão tendo algumas dificuldades Eu vou deixar um link aqui na descrição Para você ver mais informações sobre isso Jonathan, o que você acha de instalar o Ubuntu no Mac? E o que você acha sobre o iPhone? Abraço Bom, produtos da Apple, né? Bom, eu acho o hardware da Apple muitíssimo interessante Eu acho ele, assim, calculado, preciso Uma coisa realmente bacana de se utilizar E pelo que eu tenho como experiência O Mac eu usei por pouco tempo mesmo Assim, em questão de um mês e pouquinho Tive a oportunidade de usar um MacBook emprestado uma vez E na época eu usei o Mac mesmo Eu não usei Linux Eu nem mexia com Linux ainda Mas a gente tem alguns relatos de pessoas Que simplesmente instalando o Ubuntu no Mac Consegue ter muito mais desempenho do que o próprio MacOS Tem uma notícia já mais ou menos antiga Que foi publicada na Foronix Que vai estar aqui na descrição também Que eu fiz um post Você pode conferir ali Que eles fizeram benchmarks com jogos e tal E o Ubuntu no Mac se saiu bem melhor O iPhone Eu não tenho um iPhone meu Mas eu tenho um na minha convivência Minha namorada tem um iPhone É uma versão um pouco mais antiga ainda do iPhone Eu acho que é um aparelho legal Eu não acho que é ruim Que é estragado Não sei o que lá Mas como algumas pessoas acham Que tipo, o usuário Linux odeia tudo Que não seja open source Não, eu acho muito legal as coisas da Apple Só que elas não valem o que custam Pelo menos aqui no Brasil Elas não valem, tipo Até saiu essa semana Que a Apple estaria dando desconto De mil e duzentos reais Para estudantes Em seus produtos Em computadores e tal Eu pensei Da hora, velho Agora eu vou poder comprar um Macbook De oito mil Por seis mil e oitocentos Aquele casamento Hardware software Que eles fazem É de fato muito interessante Para o desempenho do computador Mas se quando você instala o Ubuntu Que foi aquele teste Que eles fizeram na Foronix Você tem um desempenho Maior do que o próprio MacOS O que me desagrada um pouco Nos produtos da Apple É o chamado Macworld Uma vez que você tenha coisas da Apple Elas não tem muita facilidade Em se comunicar com coisas Que não sejam da própria empresa Então você vai acabar Juntando coisas da Apple Para poder utilizar Aí você vai lá com o Mac Numa rede Sei lá, numa rede Num escritório Para tentar adicionar o driver De uma impressora Você vai ter trabalho Não sei como está o MacOS XL Capitan Que é o último E agora Mas na época O que eu utilizei Se eu não me engano Era o Snow Leopard Foi o parto Para conseguir instalar Uma impressora nele Foi tenso Olá Dilma Pergunta meio pessoal Você tem tatuado no braço O logo do USB Já pensou que tipo Daqui uns 20 anos O USB pode se tornar obsoleto E esse símbolo Vai ficar estranho Caio César É Talvez vocês já tenham visto Vou fazer que nem o Ronaldo Eu tenho aqui um símbolo Do USB no pulso E sim, claro É lógico que eu sei Que isso aqui Pode cair em desuso Futuramente Mas na verdade Tatuagem por tatuagem Especialmente se falando De tecnologia Não tem nada Que você tatue no seu braço Que vai durar para sempre Nada Você pode tatuar o nome Do seu filho no braço Aí quando o cara cresce Não gosta do nome Muda o nome E aí você está Está no braço O nome da pessoa Mas o que eu acho bacana Independente do USB Cair fora de moda É o significado Que o símbolo tem E o significado Que o USB teve também Eu conheço pessoas Por exemplo Que tatuaram o símbolo Do disquete No braço Ou em algum lugar Assim Na nuca Tipo Algumas meninas Que trabalham com tecnologia Eu vi que fizeram E tipo Ele é um símbolo Nostálgico De salvar arquivos Até muitos programas Utilizam hoje em dia Inclusive ele Mas Eu acredito Que o próprio símbolo Do USB No futuro Seja mais ou menos Como é o símbolo Do disquete Uma coisa assim Icônica Que marcou Uma certa geração O USB Ele meio que simboliza Também A transferência De informação Porque tudo É conectado Via USB Hoje em dia Tudo pode ser conectado Via USB Tudo tem esse tipo De porta Então eu estou de boa Se o USB O dia cair E desuso E etc Até porque Está tatuado aqui Se eu não ficar de boa Eu vou ficar me estressando Com uma coisa Que eu vou ter que Fazer um super negócio Uma tatuagem por cima Ou pagar um tratamento Caro para tirar Então De boa Jão Diolinox Por que o Ubuntu Demora tanto para iniciar? Tem alguma forma De resolver isso? Deixar o boot mais veloz? Wagner Costa Bom Na minha experiência O Ubuntu Não demora tanto Para iniciar E também Tempo de boot Não é uma coisa Que me preocupe tanto Afinal de contas Eu sou do tipo De pessoa Que dá boot Uma vez E vai desligar O computador Dali 3 dias Mas fora isso Coisas que Podem deixar O sistema Um pouco mais lento Normalmente São aquelas coisas Que iniciam junto com ele Então eu recomendo Que você acesse Vá lá na Dash Do Unity Pesquise por Aplicativo de inserção E desabilite Os que você não precisa Que iniciem junto Com o sistema Isso com certeza Vai agilizar o processo Porém ali nesse aplicativo Não é mostrado Todos os processos Que iniciam de fato Junto com o sistema Tipo alguns módulos do kernel Ou outras configurações Etc E pra isso Você tem que Dar um comandinho ali Pra exibir Todos esses dados Ou marcar uma opção Lá nas configurações Do Do Gconf Editor Então eu vou deixar O link aqui na descrição Mostrando como se faz isso E você confere aí depois Qual a melhor maneira Para aprender Shell Script Você pode indicar Algum livro Ou site Edifran Lima Edifran Tem muito conteúdo Na internet Que você pode encontrar Mas falando em cursos Nós temos um curso Sobre Shell Script Tanto básico Quanto avançado Na JiuStory Então eu vou deixar O link aqui na descrição Você pode conferir lá Se alguém mais tiver interesse E também Shell Script Pra iniciantes Shell Script Pra usuários avançados Confere lá Se você curtir Pode ser uma solução interessante Mas também tem bastante Material na internet Essa edição Do GioLinux Responde Vai ficando por aqui Se você gostou Deixe o seu bom e velho like Aqui pra ajudar o canal E pra frente Pra ajudar o vídeo E por favor Compartilhe esse vídeo Porque é a única maneira De fazer com que ele chegue A pessoas que normalmente Ele não chegaria Então faça a sua parte Compartilhe aí o vídeo Mostre pras outras pessoas Poste nos grupos Que você conhece Que esse assunto aqui Tem alguma relação Grupos de Linux Grupos de Windows Grupos de Mac Pra mostrar pras outras pessoas Eu vou ficando por aqui Muito obrigado por ter assistido Até o próximo vídeo E valeu De você criar uma nuvem segura Pra você colocar os seus dados É você criar o seu próprio servidor Com o OneCloud Criar você um servidor E deixar aquela máquina funcionando Óbvio que nem todo mundo Pode fazer isso Porque, enfim Existe toda uma estrutura De hardware, né Pra esse tipo de coisa Mas é uma alternativa Que se tem Inca